Eu preciso que o senhor assine esse documento. E a propósito, a senhorita Fran publica no vejo de novo. Tem alguma notícia? Sabe se é alguma doença contagiosa? Eu não sei o que você tá querendo insinuar. Eu passei a última noite com a minha família. Além de mais uma da sua conta, né? E sobre o ano novo? Vai ficar no mesmo hotel de sempre ou prefere ficar no apartamento do senhor Chuck Baxter como no Natal? Olha Peggy, acho que nós já estamos conversando. Você pode voltar pra sua sala. Mas sabe o que vai acontecer? Qualquer dia desses? Não, não sei. Você já vai ter usado todas as garotas desse escritório e vai ter que se acostumar a falar sozinha. Se eu fosse você, eu me controlaria. Eu posso ser muito que o Nelson quiser. Eu sei disso e eu realmente deveria me controlar e me conformar com o fim do nosso relacionamento. Afinal, eu tenho um prêmio que me paga muito bem. Só que eu não vou te ler a mais nada. Vamos conversar depois. Só se você quiser falar sozinha. Eu certamente não estarei mais aqui. É o meu presente de ano novo. O senhor acabou de assinar a minha demissão incluindo uma corda indenização. Não, não, espera aí Peggy. Volta aqui e vamos conversar. Não, se você estiver preocupado de alguém contar alguma coisa pra sua esposa, eu tenho um conselho pra te dar. Se preocupe. Feliz ano novo, senhora Echeverdi. Feliz ano novo! Meu Deus! O que foi que ele disse? Traduzindo. Feliz ano novo, senhora Echeverdi. Quem é esse cara aí? Ah, é o novo executivo junto do meu departamento. É solteiro? Sim. Um apartamento perto? Sim. E ainda gentil? Sim! Sim! Eu prefiro a rua. A vida é boa. Não tem patroa. Nem serão. Foja na lua. Teto à doa. Igual que é colchão. Dá pra deitar. Se não tiver bem sol, ajeita colchão. Jão três pra mim. Será que dá? Eu já não te vou pra lá. Mais pra mim.